Sei que talvez tenha sido apenas diversão Mas também sei que a temporada qual passamos juntos Foram intensos os momentos fervorosos de paixão Ai meu Deus, com isso eu já me contento Não quero dizer que eu não estou pronto para amar ou coisa assim Eu apenas não quero a parte ruim de um amor Que pode vir a se encaixar se acaso a gente respeitar Sei que talvez tenha sido apenas diversão Mas também sei que a temporada qual passamos juntos Foram intensos os momentos fervorosos de paixão Ai meu Deus, com isso eu já me contento Não quero dizer que eu não estou pronto para amar ou coisa assim Eu apenas não quero a parte ruim de um amor Que pode vir a se encaixar se acaso a gente respeitar Eu apenas quero a gente que pode vir a se encaixar se acaso a gente Eu apenas quero a gente que pode vir a se encaixar se acaso a gente Música Não quero dizer que eu não estou pronto para amar ou coisa assim Eu apenas não quero a parte ruim de um amor Que pode vir a se encaixar se acaso a gente respeitar Música 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 Música